Fala galera, beleza? Então, vamos lá para mais uma dica curta e prática de ArcGIS Essa dúvida foi de um aluno meu Que ele perguntou, ele falou Cara, eu tenho um shapefile que ele tem muita coluna Muita coluna mesmo E aí eu só preciso de algumas dessas colunas Só que quando eu tento apagar Se eu selecionar duas aqui ao mesmo tempo E tentar apagar, delete field Ele só mostra aqui uma e ele só apaga uma Como é que eu faço para deletar vários campos de uma vez só? Simples, vamos abrir aqui o ArcToolbox Dentro de Data Management Tools Fields, delete field Show, só eu botar a minha tabela aqui O meu shape Posso selecionar tudo, tá? E eu vou deixar desmarcado só o que eu quero Então vamos deixar os indicadores Vamos deixar o nome, população e domicílio, por exemplo Vou apertar o OK e ele vai processar Terminou de processar Vamos abrir a tabela de atributos agora E prontinho, tá? E só os campos que eu quero Beleza, galera? Essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau!